Deixa no jeito É pra lá que eu vou Reducionado, coração tá de bandeja Tomo pinga com cerveja Ouvindo moda sertaneja E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tem picanha, tem gatinha Mulherada tá na minha E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tomar uma do limão Pra matar a solidão E é pra lá que eu vou Deixa no jeito Uma cerveja geladinha De garrafa ou de ladinha Chame a turma da vizinha Avisa lá que eu vou O meu carrão vai voando Pela estrada Vai rasgando a madrugada Avisa logo a mulherada Que é pra lá que eu vou Conheça o coxo Na picanha maturada Chame a rapaziada Pra jogar uma pelada Avisa lá que eu vou Reducionado, coração tá de bandeja Tomo pinga com cerveja Ouvindo moda sertaneja E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tem picanha, tem gatinha Mulherada tá na minha E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tomar uma com limão Pra matar a solidão E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tem picanha, tem gatinha Mulherada tá na minha E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tomar uma com limão Pra matar a solidão E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tem picanha, tem gatinha Mulherada tá na minha E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tomar uma com limão Pra matar a solidão E é pra lá que eu vou O chão vai tremer O bicho vai pegar Sanfona vai gemer Poeirão vai levantar Pode ser com bota Com chinelo ou com sapato Seja com tamango Putina e até descalço O que importa agora É curtir esse bailão No tinido da madeira Quero ver tremer o chão Pode ser com bota Com chinelo ou com sapato Seja com tamango Putina e até descalço O que importa agora É curtir esse bailão No tinido da madeira Quero ver tremer o chão O chão vai tremer O bicho vai pegar, sanfona vai gemer, poeirão vai levantar Mulherada, bate palma, os homens batendo pé Abraço, beijo na boca, é isso que a galera quer Pode misturar cachaça com cerveja e guaraná Hoje eu quero a tristeza bem longe desse lugar Vai lá Rio Negro, quebra tudo seu limão Mulherada, bate palma, os homens batendo pé Abraço, beijo na boca, é isso que a galera quer Pode misturar cachaça com cerveja e guaraná Hoje eu quero a tristeza bem longe desse lugar O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar Puxa o fone, sanfona Pode ser com bota, com chinelo ou com sapato Seja com tamanho, botina e até descalço O que importa agora é curtir esse bailão No tinido da madeira, quero ver tremer o chão Pode ser com bota, com chinelo ou com sapato Seja com tamanco, botina e até descalço O que importa agora é curtir esse bailão No tinido da madeira, quero ver tremer o chão O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar Mulherada bate palma, os homens batendo pé Abraço, beijo na boca, é isso que a galera quer Pode misturar cachaça com cerveja e guaraná Hoje eu quero a tristeza bem longe desse lugar Mulherada bate palma, os homens batendo pé Abraço, beijo na boca, é isso que a galera quer Pode misturar cachaça com cerveja e guaraná Hoje eu quero a tristeza bem longe desse lugar O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar Quebra! E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Trabalho duro pra dar tudo o que ela quer Mas ela nunca dá valor no que eu faço Carro de luxo, jóias caras, vem pra ela Foge de mim quando eu quero um abraço Fazer amor ela não quer nem saber Já não aguento essa falta de carinho Hoje eu quero uma mulher pra me amar Custe o preço que custar, eu não vou dormir sozinho E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Se lá em casa estou sendo mal amado Sou obrigado a buscar amor lá fora Se a mulher que eu amo não me quer Eu vou aonde tem muitas que me adoram Por uma noite ela vai ficar sozinha Volto pra casa quando amanhecer o dia E no instante que ela me perguntar A verdade eu vou contar que eu dormi na putaria E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia A CIDADE NO BRASIL Pra quem vive de saudade Quando a noite apaga a tarde Sempre o pior momento Coração se faz viajante Sem rumo, sem horizonte Nos trilhos do pensamento Só lembranças Ficarão em mim Só lembranças No que ter e fim Quem perde a pessoa amada Se perde nas madrugadas No silêncio das esquinas Depois de uma despedida Entre o coração e a vida A saudade é uma cortina Só lembranças Ficarão em mim Só lembranças Do que teve fim Só lembranças Ficarão em mim Só lembranças Do que teve fim Quem perde a pessoa amada Se perde nas madrugadas No silêncio das esquinas No silêncio das esquinas Ficarão em mim Só lembranças Ficarão em mim Só lembranças Ficarão em mim Só lembranças Do que teve fim Só lembranças Ficarão em mim Só lembranças Do que teve fim Só lembranças Só lembranças Ficarão em mim Só lembranças Do que teve fim Só lembranças Do que teve fim Lá Umba Es una bebida que va cambiando tu vida Una gotita de nada te vuelve loca, loca, divertida Agua de risa con unas gotas de rosa y una aceituna Sabrosa y hielo caliente, esa es la bomba Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Cosa linda, cosa mona, sube, sube que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta más De cada esquina, nena, dame más Dando media vuelta, otra vuelta más De cada esquina, nena, dame más Que noche movida, intensamente vivida Te vas quedando colgada, inofensiva Pura enamorada, mira Guapa sale volando, la ropa sigue bailando La luna, una gatuna, esa es la bomba Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Cosa linda, cosa mona, sube, sube que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta más De cada esquina, nena, dame más Dando media vuelta, otra vuelta más De cada esquina, nena, dame más Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Estás cosa linda, cosa mona, sube, sube que la bomba va Que noche movida, intensamente vivida Te vas quedando colgada, inofensiva Pura enamorada, mira Guapa sale volando, la ropa sigue bailando La luna, una gatuna, esa es la bomba Dando media vuelta, otra vuelta más De cada esquina, nena, dame más Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, nena, dame más De cada esquina, nena, dame más De cada esquina, nena, dame más Muevelo, muevelo Vou de casa, vou de fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Pôs a solidão pra fora Ou de casa, ou de fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Ou de casa, ou de fora Ou de casa, ou de fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Pôs a solidão pra fora Ou de casa, ou de fora Se for a saudade, manda embora Ou de casa, ou de fora Ou de casa, ou de fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Pôs a solidão pra fora Ou de casa, ou de fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Ou de casa, ou de fora Ou de casa, ou de fora Ou de casa, ou de fora Se for a saudade, manda embora Se for a saudade, manda embora Se for a saudade, manda embora Eu vengo con goza buena para mi pueblo Traigo amor, traigo ese suero Que alegra los corazones del mundo entero Pal dolor, pal mal de amores Nada como el replique de mis tambores Que hay que ir hacia la calle Dejando atrás los problemas Que como decía mi madre Bailando todo se arregla Pégate un poco más Pegando a los tambores Olvida a los temores Que el tiempo se nos va mujer Pégate un poco más Y mueve esas caderas Mamita cosa buena Que a mí me pone mal Bebe tus caderas Muchacha morena Báilame ese ritmo Con sabor a plena Deja y una pesetita Para esta bechonera Para que te olvides De todas tus penas Y esta noche quiero más Esta noche quiero fiesta Y hoy no habrá más Que por bien no vengas Unamos los corazones Hoy todos somos multicolores Pégate un poco más Te llaman los tambores Olvida los temores Que el tiempo se nos va Pégate un poco más Y mueve esas caderas Mamita cosa buena Que a mí me pone mal ¡Ay Dios! Y que venga el coro Que venga con todo el amor Que venga para nuestros niños Que venga Que venga la paz Que venga Que venga todos Que venga A bailar mi plena Que venga Bien pegadito Que venga Que venga Con mucho cariñito Que venga Y que vengan ríos de bondad A todos los pueblos de la tierra Que no nos podemos olvidar Que el amor puro libera Y la mentira envenena Que como decía mi madre Bailando todo se arregla Pégate un poco más Venga manos tambores Olvida los temores Que el tiempo se nos va Mujer Pégate un poco más Y mueve esas caderas Mamita cosa buena Que a mí me pone mal Traigo un suero Para mi pelo Cosa buena Para quien quiera La noche entera É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote un sorriso na cara Vem mande embora Solte o grito da garganta É na palma da mão É na palma da mão Bote un sorriso na cara E mande embora a solida E mande embora a solida É na sola da bota É na palma da bota É na palma da bota É na palma da bota É na sola da bota É na palma da mão Bote un sorriso na cara E mande embora a solida Eu toquei o meu berranho Pra chamar atenção E no som da caminhonete Vou ouvindo um batidão E o chapéu de aba larga 30x cor de carvão Esconde o meu olhar morteiro Carregado de paixão De emoção Adrenalina Abre logo essa porteira Tô chegando na bagaça O que é grande a comitiva Pois sozinho não tem graça Tô saindo turbinado Com tração nas quatro rodas Eu sou um peão moderna Eu tô por dentro Eu tô na moda Vou arrancar fogo da botina Aumenta o som Eu quero ouvir O grito da galera Hoje é dia de rodeio Solte sua emoção Aumenta o som Eu quero ouvir O grito da galera Salta a teia Bate palma Quebra tudo por caixão Aumenta o som Eu quero ouvir O grito da galera Hoje é dia de rodeio Solte sua emoção Aumenta o som Eu quero ouvir O grito da galera Sapta a teia Bate palma Quebra tudo por caixão Eu toquei o meu berrante Pra chamar a atenção E no som da caminhonete Vou ouvindo um batidão E o chapéu de aba larga 30x cor de carvão Esconde o meu olhar morteiro Carregado de paixão De emoção E adrenalina Abre logo essa porteira Tô chegando na bagaça Integrando a comitiva Pois sozinho não tem graça Tô saindo turbinado Com tração nas quatro rodas Eu sou um peão moderno Eu to por dentro Eu to na moda Vou arrancar fogo da mutir Aumenta o som Eu quero ouvir O grito da galera Hoje é dia de rodeio Solte sua emoção Aumenta o som Eu quero ouvir O grito da galera Sapta a teia Bate palma Quebra tudo por caixão Aumenta o som Eu quero ouvir O grito da galera O grito da galera Hoje é dia de rodeio Solte sua emoção Aumenta o som Eu quero ouvir O grito da galera Sapta a teia Bate palma Quebra tudo por caixão Alô galera Bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé E bate pé Alô galera Bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé E bate pé Essa festança Começa ao anoitecer Quero ver o chão tremer Navegar nas emoções Fez Alô galera Bate a mão e bate pé E bate pé Alô galera Bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé O som que vem do interior, vem falando de amor e das coisas do certo Venha comigo, mande a tristeza embora, jogue a paixão pra fora, diga adeus a solidão Venha comigo, mande a tristeza embora, jogue a paixão pra fora, diga adeus a solidão Alô galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé E a mãozinha pra cima batendo o palco pra galera Oh, 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 oh Oh, oh, oh Essa festança começa ao anoitecer, quero ver o chão tremer na pecada de vocês Tá todo mundo envolvido na ria, e o som que contagia é rio negro e sorinões Tá todo mundo envolvido na ria, e o som que contagia é rio negro e sorinões Alô galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé Esse é o som que vem do interior, vem falando de amor e das coisas do sertão Venha comigo, mande a tristeza embora, jogue a paixão pra fora, diga adeus a solidão Alô galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé E bate o pé